Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado, um bom dia a todo mundo. São 8h30 da manhã, 8h30 exatamente, do dia 15 de 8 de 2003. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição, muito relevante para quem está começando ali, explica como aproveitar o canal da melhor forma possível, zero cobrança de nada, só porque já realmente ajuda. E eu começo com um disclaimer que eu falo aqui na Damaizédo, que é a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, dia negativo para o meu portfólio, com volume bem baixo, o mercado continuamente em histeria coletiva, o que abre espaço para posicionamento, especialmente com o settlement de boa vista sendo feito hoje, que deve liberar um caixa. Queda forte nos ativos de educação sem qualquer racional e em conjunto. A gente tem Cogna com uma queda de 6,10%, Cruzeiro do Sul Educacional 8,91% e a Edux com uma queda de 14,46%, que coloca consideravelmente próximo do meu preço de entrada, o que justamente abre um espaço considerável para aproveitar a entrada no ativo. Em outros negativos, a gente tem Via com uma queda de 7,03%, que está na mira completamente, e Pets com uma queda de 6,39%, que também está com aquele pontinho vermelho mirado na cabeça de Sniper. Além de outras menos agressivas, mais fortes também, lojas Renner e MRV. A galera vendida está empolgada, em completo frenesi, isso vai ser divertido. Acontecimentos Multilaser bloqueada pela União de negociar contratos públicos em São Paulo, desculpa, contratos públicos em geral por causa da questão em São Paulo, aguardar aí a verificação de possíveis irregularidades sem jump the gun, sem acelerar a coisa. Dado que a gente tem justamente uma questão ali de o governo de São Paulo ser o possível maior competidor por uma eleição em 2026. Então, a união ali que define o bloqueio, justamente a parte que deve querer uma reeleição. Então, assim, tudo bem. Acho ótimo que investiguem ali, conflito de interesse. Estão colocando como se o secretário fosse o dono da Multilaser ou o controlador da Multilaser. Não é o caso, ele tem um percentual que não torna ele o controlador, ele não é presidente da operação nem nada. Acho eu que super válido o que tem em investigação, mas, assim, calma nessa hora que, assim, vejo o possível benefício de indicar algum nível de corrupção em São Paulo para o governo atual. Então, vamos ver o que acontece, mas com relação à Multilaser, que não tem nada a ver com a tomada de decisão nem nada, zero preocupado. O resultado veio, inclusive, a princípio bem positivo quando comparado com o esperado que a gente comenta na análise passada. A análise vai ser feita assim que possível, ou hoje ou amanhã, mas acho que amanhã, porque hoje fica corrido. A gente tem, vai ter a teleconferência lá para as 3 da tarde, se não me engano, 2 da tarde, alguma coisa assim. A gente tem short e real no canal já comentando os pontos principais, que é justamente relevante para aumento de posição. Então, na minha cabeça, já válido o aumento de posição, tem que ver agora como é que ela vai reagir hoje para ver o quão positivo é ou não é a possibilidade de redução de preço médio. A Rússia aumentando juros em 350 basis points, 3,5%, de 8,5% para 12%, sentindo, por um bom tempo, conseguiu fingir ali que está tudo bem, sentindo agora o aperto econômico dado pela palhaçada de invadir a Ucrânia. Dados da China vindo novamente abaixo do esperado. A produção industrial em 3,7% de crescimento, verso 4,4% esperado pelo mercado. Venda no varejo 2,5% versus 4,5% esperado, reforçando novamente o arrefecimento da economia lá, que deve afetar negativamente preços como, por exemplo, de minério de ferro. Horizon, a operação ali de saneamento, saneamento não, de tratamento de dejeto, rejeito e por aí vai. E a Compass da Cozã criando uma joint venture para investimento em biometano. O Haddad dando uma pisada na Jaque falando que a Câmara tem muito poder. Resultado, não sabe ainda lidar com o microfone. Resultando em cancelamento da reunião para o Caboço Fiscal. Aparentemente já desculpado e conversado com o Lira, mas ainda vai ter um nível de bagging ali de por favor, não faz assim, imagino eu, porque hoje de manhã já saiu a informação de a galera ainda comentando a falta de agradecimento do Haddad, etc. Fed dos postos, desculpa, a Federação, vou ter a abreviação e sair lendo. Federação dos postos falando em restrição do diesel, a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, dizendo que não tem falta, the plot taken, então a gente começa a ver aí uma discussão entre o discurso vinculado ao governo, da ANP, do órgão do governo, e o discurso do meio privado, justamente com aquela questão ali do descasamento, da precificação do combustível aqui no Brasil pela Petrobras com ingerência do governo, que de acordo com a XP, tem ali o preço de gasolina já 45% abaixo do PPI, ou a paridade de preço internacional. Então assim, vamos ver essa corra de esticar que vai ser engraçado e vai ser divertido. E não para quem tem Petrobras, mas eu falei já, não toco nesse ativo com uma vara de 10 metros, mas para o resto do pessoal vai ser divertido assistir. Itaúsa deve ter follow-on de 135 milhões de ações, ainda informações preliminares. Tesla cortando o preço novamente, do Model Y e do modelo Y e um outro ali, com entrada do setor de veículo elétrico em guerra de preços mais fortes, com participação forte também da BYD, a chinesa forte lá, então assim, competição forte aqui, começando a brigar no preço, que reduz o custo de entrada ali no setor. Copel anunciando conclusão do processo de transformação em corporation, sem um controlador específico, mesmo esquema que a gente explica lá no caso da saída, onde você tem ali votos em chapas para conselho administrativo e por aí vai, acho que é uma ótima posição para citar. IBCBR, conhecido como prévia do PIB, em 0,63% em junho, está casado com o esperado apurado pelo Projeções Broadcast, Projeção Broadcast, que é uma agência ali vinculada ao Estadão. Bolsa com a maior sequência de quedas em 39 anos, o que reforça, prestem atenção nisso, o que reforça o caráter de histeria coletiva do momento vivido. A Dilma não teve essa sequência de quedas quando ela estava fundando a economia, a crise do subprime de 2008 não teve essa sequência de quedas, o Collor sequestrando a poupança não teve essa sequência de quedas, a última queda desse gênero foi em 84, quando eu nasci. Então assim, olha, volta a reforçar, isso não faz sentido, mas vamos lá. Resultados do portfólio, a gente tem Multilaser, Cruzeiro do Sul, Educacional, Ambipar, XP e a Boa Vista, que vai embora e divulgou o resultado também. Fora do resultado, a gente tem, e agora os 300 códigos, Banco Inter, JHSF, Track & Field, IRB, Marfrig, com prejuízo diferente da Minerva, CPLE, Copel, Localiza, São Martinho, West Wing, Gafisa, o Banco do Rio Grande do Sul, agora Banrisul, Brisanet, Ser Educacional, desktop, voltamos a velocidade aqui, Itaúsa, HB, Hidroves do Brasil, Cozã, Lupatec, Tupi, Natura, JBS, também com prejuízo diferente da Minerva, Cruzeiro, Caixa Econômica Seguradora, Vibra, Saraiva de Livraria, Espaço Laser, não Multilaser, Espaço Laser, aquela de queimar pelinho com laser, Magazine Luiza, Lansonai, Raizen, Vívio, Qualicorp, Três Tentos, Onco... Oncomédica, Onco alguma coisa, aquela de Oncologia, agora me fugiu, Oncoclínicas, tá vendo? AgroGalaxy, ClearSale, Taurus e Horizon, tá? E os ativos que eu tô observando mais de perto, depois desse show de errores aqui. A Edux, a MRV, a Pets, a Cruzeiro do Sul Educacional, Lojas Renner, Via, Zemp, Log e Cogna. E dúvida, dúvida, tô sempre no Instagram, arroba e vestiu com o sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tinha dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolso opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e vambora que tem mercado e tem certo aumento da Boa Vista. Valeu, galera, beijão!